Transcrição e Legendas Pedro Negri É gol do garoto Ramírez! Aí é o Clayton, fez mais um cruzamento, Edgar Júnior faz a antecipação, a batida pro gol do Ramírez! Gol do Bahia! É gol do garoto Ramírez! Bahia fez o cruzamento, Zé Rapaio antecipando, a bola sobrou com o Ramírez, limpou perna esquerda que é a boa, abriu com Gilberto, bateu pro gol! Olha o Ramírez, matando no peito, limpando o Felipe Melo, deixou o Felipe Melo no chão! Tentativa na entrada da grande área, Marco Antônio, cruzamento, a virada pro Ramírez, balançou o Jingo Ramírez, na trave, Ramírez na sobra! Lá vem ele, marcado por três, volta o lance! Olha o menino, olha o Ramírez, balançou, bateu, bola na trave! Atrevida, melhor jogador do Bahia em campo, primeiro jogo dele, cheio de personalidade! Sobra do Bahia, bola tocada pro menino, pro Ramírez, bonito de calcanhar o chute colocado! Ramírez, trabalhando com o Marco Antônio, Ramírez pede, bola pra ele na entrada da grande área, faz bom toque! Rolou na entrada da grande área, Ramírez deu o tapa, é de pé em pé, tá bonito, de volta pro Ramírez, pintou, segurou, cavadinha! O Bahia escolheu subir esta marcação, sabendo que o Atlético não, em momento nenhum, buscaria a transição direta num jogo reativo. Olha aqui a subida do Ramírez, a abertura é feita, vem direto! Fez a segurada, Ramírez de primeira, boa a bola do Ramírez! Beast Coast O primeiro do meio campo É tentar um ataque ao Ramírez, ele é leve, liso, Bahia acaba de formar, de trazer pro grupo profissional um bom jogador, a língua às nove horas da noite, o premiar também mostra pra você. Ramírez, ataca o Bahia, briga com ele, consegue o Galhardo ficar com uma era dominada, Ramírez dá o bote, limpo, sem falta! Ramírez retoma numa boa, dá para o Gilberto, Ramírez toma fora, ele marca convicto, esse canteio, vamos pro jogo, olha o Pikachu falhando! Ramírez, é bolão, o prata da casa do Bahia! Finalização de quatro do Bahia que nasce pelo lado esquerdo, lá do onde o Ramon deveria aguardar. E vem mais Bahia, tabelando, trocando passes, pisa na bola, faz o giro, Ramírez! Ramírez fez bem o giro pra cima do Felipe Melo, Felipe Melo não tá achando o garoto tricolor! Bola com o Elton, fez o passe com o Ramírez, ele já levantou a cabeça, olhou se tinha opção na direita, abriu na esquerda, Léo! Cortou esquisito, hein? Felipe, pegou o rebote, rolou pro Ramírez, abertura, chega o Bahia, Edmundo... O goleirão Fernando veio pra fazer a defesa, não teve nada lá com o Danilo não, hein? O Bahia agora vai se mandando, ó o Ramírez, pedalou, ia se enrolando um pouquinho, mas deu certo que ele tentou... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O jeito que ele sabe é do jeito que ele gosta, boa bola na esquerda, pro Ramírez, Zé Rafael pede, Gilberto se posiciona, Ramírez, pro Gilberto, pra trás, pro Zé Rafael! A jogada era bonita? Gilberto, Ramírez, olha o nível! A jogada era bonita? O que é isso?